Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Na habitual mensagem de Natal, Pedro Passos Coelho admitiu que o próximo ano vai ser de desafios, mas que os portugueses estão a criar as bases de um futuro próspero. Não prometendo um calendário para sair da crise, o Primeiro-Ministro acredita que apesar de ainda não ter terminado, Portugal vai conseguir reformar o Estado e ter dias mais felizes. Pedro Passos Coelho continua a acreditar que Portugal vai conseguir sair da crise e até diz que os portugueses estão a criar as bases de um futuro próspero, mas desta vez, na mensagem de Natal, o Primeiro-Ministro não se compromete com datas. Tanto que 2012 foi um ano difícil e 2013 não vai ser fácil. Diz Pedro Passos Coelho que existem grandes desafios e tarefas que têm de ser vencidas. E à cabeça está a reforma do Estado. Com o orçamento ainda em Belém, Pedro Passos Coelho recorda que os sacrifícios pedidos para o próximo ano são justos e que por isso quem ganha mais tem de ajudar mais para o esforço coletivo. O Primeiro-Ministro deixa ainda uma garantia de que ninguém vai ser deixado para trás. A esperança continua a marcar o discurso do chefe do Executivo, mas agora talvez mais moderada. Ainda assim, Pedro Passos Coelho recorda que quanto uma posse, o país estava numa zona de perigo e que agora existe uma relação de confiança com os parceiros internacionais. O Primeiro-Ministro não diz quando é que Portugal pode ficar sem as amarras da austeridade, mas sublinha que a esmagadora maioria das medidas do programa de ajustamento já está concluída. É um dos temas em análise no Conselho Consultivo de hoje, pelos comentadores do ETV, Hélder Oliveira, Avelino Jesus e João Coutrinho de Figueiredo, aos três agradeço a vossa presença neste Conselho Consultivo. Comece por si, Avelino Jesus, e pela mensagem de Natal do Primeiro-Ministro, garantiu que a crise vai passar, falou num futuro próspero, mas não apontou datas. Acha que o discurso ontem de Passos Coelho não teve muita chama? Bem, eu julgo que estes cursos de fim de ano comprem, digamos, um ritual e, portanto, aqueles pontos em que se sublinha a esperança, digamos, faz parte do dia-a-dia dos políticos e, portanto, quer dizer, do meu ponto de vista não é propriamente um ponto de crítica que devemos fazer. Aquilo que eu sublinharia e que eu acho que, de facto, esse ponto eu gostaria de sublinhar negativamente foi o facto de o Sr. Primeiro-Ministro, neste discurso, ter referido que o essencial das medidas mais dolorosas já tinham sido tomadas. A esmagadora maioria das medidas. Eu julgo que é estarmos a iludir-nos, não é? Julgo que vêm aí tempos muito difíceis, nomeadamente na área da redução da despesa, nas medidas estruturais, portanto, que podíamos depois esmiuçar melhor, mas eu julgo que há um conjunto de medidas muito dolorosas que estão ainda para vir e, desse ponto de vista, eu julgo que seria uma nota que poderia ter sido evitada no discurso. Tirando isso, portanto, todas aquelas referências à esperança e, portanto, à saída da crise, portanto, fazem parte, digamos, do dia-a-dia que os políticos têm que referir e, portanto, digamos, não é de admirar. João Contrinho de Figueiredo, um dos grandes desafios para 2013 vai ser a reforma das funções do Estado, que o Primeiro-Ministro disse que é inadiável. Pois, talvez tenha sido a exceção àquilo que o professor Azulinho de Juros disse, e bem, que estes discursos de fim de ano e de Natal são sempre de alguma circunstância e não podem entrar em muito detalhe político e, sobretudo, se o detalhe político não for agradável, mas talvez tenha sido a exceção esta do Primeiro-Ministro ter feito questão de dizer, vem em uma discussão séria, a discussão chama-se reforma do Estado, já se chamou refundação, também há que lhe chame os 4 mil milhões, já entre aspas. É algo que até fevereiro vai ter que estar em cima da mesa porque parece que a sétima avaliação da Troika se vai debruçar sobre isso com um grande detalhe e, segundo o calendário que a última vez que o Primeiro-Ministro se pronunciou sobre isso, vai depois envolver, ter entre fevereiro e finales de junho uma negociação com a oposição e, enfim, com discussão aberta na sociedade civil. Portanto, entre fevereiro e junho vamos ter essa questão e o Primeiro-Ministro fez questão de, na mensagem de Natal, mencionar esse facto de preparando as pessoas para aquilo que vai ter que ser discutido e muito no sentido em que o professor Alunos falava, de facto, é que nós vamos ter que continuar a tomar medidas porque aquilo é que nos comprometemos a chegar ao final de 2013 está muito longe, está garantido. Éldeira Oliveira, vamos olhar aqui para as reações da oposição. O PCP considerou que a mensagem do Primeiro-Ministro foi patética. O Bloco de Esquerda diz que sempre que Passos anuncia o fim da crise, seguem-se mais sacrifícios. O PS diz que as declarações do Primeiro-Ministro, ou melhor, a declaração não cola com a realidade. Concorda aqui com o Bloco de Esquerda quando diz que vêm mais sacrifícios, por exemplo? Eu não sou comentador político, mas estou aqui tentando, apesar de tudo, pensar um pouco sobre a economia portuguesa e internacional. Eu acho que, quer nas declarações do Primeiro-Ministro, quer nas declarações da oposição, são declarações que são perfeitamente esperadas. Não há nenhuma surpresa que o Primeiro-Ministro tenha anunciado, apesar de tudo, no quadro de dificuldades em que vivemos e, enfim, anunciando também que as reformas são para ir em frente, não custa aceitar que o Primeiro-Ministro dissesse que, de facto, há uma esperança. Pior do que tudo é não ter esperança. E é natural que a oposição, nessas circunstâncias, que pretende sublinhar os erros que o Governo comete e a incapacidade do Governo para resolver a crise, venha dizer que, de facto, não há uma colagem entre aquilo que ele disse e a realidade. O facto objetivo é que nós estamos no meio de uma crise profunda. Eu tenho a esperança que, apesar de tudo, na Europa haja uma alteração ou uma consolidação de alguns sinais que se vêm definindo nos últimos tempos, no sentido de haver um arranque da economia europeia. Veremos se isso é verdade. E apenas se houver esse arranque, os nossos sacrifícios não serão tão elevados como nós os esperamos. Mas como economista acredita que o pior já passou? Ou 2013 ainda vai ser pior do que 2013? Não, 2013 vai ser um ano muito difícil, porque não só há os efeitos das políticas acumuladas do passado, que apontam no caminho da recessão, mas também novas medidas que vão aprofundar essa recessão e vão aprofundar, digamos, os nossos sacrifícios. Basta pensar no que vai acontecer ao nosso IRS. Não é preciso ir muito mais longe do que isso. Já falta pouco para percebermos. Muito pouco. Cerca de um mês para nós termos a noção do que efetivamente, aliás talvez dois meses, para termos a noção do que efetivamente vai acontecer. E não vai ser um ano fácil. Pelo contrário, aquelas pessoas que imaginam que as coisas não vão ser piores, enfim, estão enganadas. De modo que, quer as declarações do primeiro-ministro, quer as declarações da oposição, estão no quadro daquilo que era esperável que efetivamente dissessem. Avelino Jesus, como é que olha para toda esta polémica que se gerou em torno da necessidade da refundação do Estado Social? E que é um dos temas que vão dominar 2013. Eu julgo que é um ponto positivo, portanto, a crédito do Governo. Eu julgo que a refundação do Estado Social, ou seja, a redefinição do papel do Estado na área social e não só, é um assunto que tem que estar em cima da mesa, não só porque a competitividade da economia portuguesa está muito dependente no futuro dessa refundação e dessas modificações, mas também porque as questões da conjuntura, a necessidade de reduzir a despesa apontam para aí, não é? Portanto, digamos, eu diria que essa necessidade de discutir o papel do Estado na área social se impõe por duas razões. Por razões de competitividade, de médio e longo prazo, e por razões, digamos, imediatas dada a necessidade de reduzir a despesa pública nos próximos tempos de modo significativo. Portanto, eu julgo que é um ponto que devemos colocar, que eu pessoalmente coloco, a crédito do Governo. Julgo que a sociedade portuguesa não está a levar esse reto a sério. No fundo, nota-se que os comentadores, os mídias, os economistas em geral, não têm levado muito a sério esta discussão, o que, do meu ponto de vista, é um ponto muito negativo. João Gratório de Figueiredo, é num contexto de extrema pobreza imposta pela troika que se fala de refundação do Estado Social e que ela vai ter que ser aplicada, pelo menos a avaliar pelas declarações do Governo. É daquelas discussões politicamente muitíssimo importantes que advém, não de uma vontade de discutir política, mas de uma necessidade de fazer a aritmética funcionar. Portanto, é daquelas coisas que deixou de ser uma discussão de facto sobre o papel do Estado na economia, vai passar a ser uma questão de como é que se chega a 4 mil milhões. Isso não indica que haja, por esse motivo, estamos a discutir sobretudo, até conseguimos somar até chegar aos 4 mil milhões, mas também por um motivo de estarmos a fazer isso com uma relativa pressa, eu vou ter a relativa, com pressa mesmo, de facto, discutir o papel do Estado no atual ambiente de crispação entre parceiros sociais e dentro da sociedade portuguesa em basicamente 4 meses. Pode dar mau resultado, na sua opinião? Vai dar mau resultado no sentido que a discussão nunca vai ser muito profunda, porque o que vai determinar, se ela acaba ou não, é se já subiu ao número mágico dos 4 mil milhões. Número esse que é calculado ou fim tirado para a praça, num contexto, numa determinada perspectiva de evolução económica e das grandezas económicas, que quando chegar a data até poderá estar ultrapassada. Portanto, poderá não ser só os 4 mil milhões que estão em causa. Basta pensar, nenhum de nós sabe exatamente, o famoso pacote dos 830 milhões, Plano B, para o caso do Orçamento de 2013 não estar a ser cumprido no final do primeiro trimestre, ninguém sabe o que é que contém. Eu diria que algumas das medidas são certamente medidas que também podem ser enquadradas na reforma geral do Estado. Não são só almas de impostos, certamente, são cortes de despesa que têm a ver com o papel do Estado, com certeza. Portanto, se calhar, os 4 mil milhões já são 4.830 e quando chegar a altura a tapice pode não chegar. Quando vamos estar a ter uma discussão politicamente muitíssimo importante, com um objetivo que é numérico e não político. Agora, uma coisa é certa, e ainda há várias vezes que tocámos nisto aqui, quer no ar, quer fora do ar. O estoque de dívida pública em Portugal acumulou, e contas mais ou menos grosseiras permitem-nos prever que no final de 2012 nós vamos ter quase 200 mil milhões de dívida pública para pagar, todos nós, e 200 mil milhões de dívida pública só se conseguem pagar de uma forma sustentada, se o Estado, mais tarde ou mais cedo, e se calhar mais cedo, ou ainda mais cedo, conseguir gastar menos do que consegue cobrar em impostos. Portanto, ainda estamos longe deste objetivo. Portanto, os 4 mil milhões também não são só uma discussão política, são também uma discussão financeira. É por isso que eu acho que não vai dar muito bom resultado porque vai-se ter que satisfazer. a pressa, a necessidade de repagamento de dívida e a discussão do papel do Estado, tudo no mesmo pacote. Vai ser uma discussão precipitada? Vai, em alguns aspectos vai, sobretudo naquilo que em Portugal nunca se chegou a discutir profundamente, que é o papel do Estado na educação, por exemplo. Consinuam-se a tirar para a praça pública os exemplos do sistema sueco, ou do sistema alemão, ou do sistema inglês, com todos eles têm diferenças em relação ao português de base muitíssimo grandes, nomeadamente, por exemplo, o papel dos alunos estrangeiros nos sistemas educativos, que são tipicamente alunos que se vierem do fora do espaço europeu contribuem para o equilíbrio financeiro das instituições. Portanto, há uma série de coisas que se calhar em Portugal não se aplicam da mesma forma que nesses países, e estou a falar, se só falar da educação, se falar da saúde ou da defesa, que é quase um tabu destino em Portugal, há discussões muito sérias que têm que ser tidas sobre esse tema e que a pressão do tempo e do dinheiro não vai ajudar certamente a chegar a boas conclusões. É, Aldeira Oliveira, é preciso repensar o Estado Social? Sim, repensar, sim. Quais devem ser as prioridades nesta discussão, que tudo indica que será apressada? Naturalmente, cada um de nós tem sobre essa matéria uma opinião que, para além dos aspectos técnicos que estão associados à discussão do Estado Social, tem a ver também com aquilo que são as questões ideológicas mais profundas que nos influenciam nas nossas opiniões. Naturalmente que eu, sendo a favor do Estado Social, portanto, e querendo salvá-lo a todo custo, terei opiniões que divergem daquelas pessoas que entendem que o mercado é que deve resolver todos os problemas, portanto, neste momento concordo que sem uma reestruturação daquilo que é a despesa pública, o Estado Social está em risco e, portanto, o que devemos fazer é rapidamente encontrar soluções equilibradas, discutidas com grande abertura por parte dos agentes políticos, partidos da oposição e partidos do poder, terão que ter a noção de que há um risco efetivo de o Estado Social sussobrar e, portanto, temos que encontrar as formas de, por um lado, financiar, por um lado dizer qual é, digamos, aquilo que é a despesa mínima que está associada àquilo que nós pensamos de ver ser o Estado Social, eventualmente mínimo, infelizmente, e depois ver quais são os fontes de financiamento para esse Estado Social. Essa é a grande questão que nós temos que discutir nos próximos anos e cada um de nós tem que assumir aí um papel muito claro no sentido de fazer as escolhas que são inevitáveis. É importante conseguir um consenso social nesta matéria? Eu julgo que sim, eu sou pessimista, eu julgo que apesar de ser positivo que se discuta este tema, eu julgo que não está a haver uma resposta da sociedade para tal efeito, eu julgo que a reestruturação da despesa pública e a modificação do Estado Social se vai impor como fato consumado por necessidade, não é? Eu julgo que, infelizmente, vai ser assim que vai ocorrer, portanto, os cortes vão se impor por necessidade imediata e daqui 5, 6 anos teremos uma determinada reestruturação que não foi pensada, não foi discutida, foi simplesmente imposta pela necessidade, digamos, da adia e, portanto, nomeadamente pelos nossos criadores exteriores. Infelizmente vai ser assim que se vai passar. Vamos fazer um balanço de 2012. Comece por si, João Coutinho de Figueiredo, que figura nacional é que destaca em 2012? Tinha aqui várias, eu não sabia que me apedia só uma. Pode dizer as várias. Não, há uma que é incontornava, que é o ministro Vítor Gaspar, porque não só pela pela chandeira que tem assumido em termos da política económica e financeira, mas porque até de uma certa forma entrou no imaginário popular e corporiza, digamos, as políticas da austeridade. Esse tal, se fosse demasiado óbvio para ser interessante. Dos restantes, há uma personalidade e uma não personalidade que eu acho que foram relevantes em 2012. A não personalidade é o líder da oposição, António José Seguro. Eu acho que Portugal beneficiaria muito se pudesse ter na oposição alguém que a liderasse com reais perspetivas de poder ser uma alternativa a curto prazo. E isso o António José Seguro não tem conseguido e não é por falta de qualidades pessoais. Eu acho que está também ele muito limitado pelas alternativas que pode propor aos eleitores do PS, ou potencialmente aos eleitores do PS. E, portanto, é uma não personalidade para mim em 2012. E outra, também por motivos não totalmente saudáveis, se quiserem pôr assim, o ministro Miguel Relvas. É difícil encontrar alguém em Portugal, nos anos mais recentes, que tenha conseguido estar nas notícias por tantos motivos errados com o ministro Miguel Relvas, sendo que é ele que competiria à coordenação política do governo, nomeadamente entre os dois partidos da coligação. E quando falámos de 2013, a saúde e a coesão da coligação é um dos aspectos fundamentais que certamente vamos ter que nos debruçar, e é um ministro que, tendo essa responsabilidade enorme, nunca conseguiu ter a força política a suficiente para a exercer, porque teve o tempo todo a defender-se de acusações mais ou menos recambuliscas, mais ou menos graves, que durante o ano de 2012 sucessivamente foram aparecendo. Portanto, para mim foi uma das figuras de 2012 também. Na política de ensino nacional. É a Aldeira Oliveira. A mesma pergunta. Não, para mim, incontornavelmente, é o ministro Vítor Gaspar, por boas razões e por más razões, do meu ponto de vista. Boas razões é que é, de facto, difícil encontrar entre os portugueses uma pessoa com a determinação e com a convicção que, efetivamente, ele nos demonstra. E isso é extremamente importante, levar à prática, com convicção, aquilo que julgamos serem as soluções. Com convicção, não é? Não é com teimosia. Aquilo que são, realmente, as ideias que nós consideramos que são as mais adequadas para resolver os problemas que defrontamos. Desse ponto de vista, acho que o ministro Vítor Gaspar, para além de ser uma pessoa com uma formação teórica muito sólida, é realmente a figura do ano. É também, por isso, por boas razões, também foi uma pessoa que ocupou, nos centros de decisões da política europeia, posições importantes. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que ele é a figura do ano e que tem, de algum modo, determinado tudo aquilo que, efetivamente, foi possível fazer nestes tempos. Também, do meu ponto de vista, por más razões, porque quando aplicou a sua política, por vezes, em determinadas circunstâncias, poderia ter optado por soluções alternativas que, eventualmente, do meu ponto de vista, melhorariam a performance da economia portuguesa. Eu costumo dizer, falar de um exemplo concreto, que foi a aplicação do IVA à restauração. A restauração é um elemento importante no domínio daquilo que é um setor importante na economia portuguesa, que é o turismo. Infelizmente, foram aplicadas medidas extremamente gravosas. Além disso, a restauração é um elemento importante que contribui para o desemprego, contribui para o emprego, aliás, e contribui também, do meu ponto de vista, para criar o empreendedorismo na sociedade portuguesa. De facto, quando se aplicou, digamos, de uma maneira implacável o IVA, a nova taxa do IVA à restauração, houve aí um erro significativo. Também, de facto, o ministro Vítor Gaspar, ou o Ministério das Finanças, porventura por ausência do Ministério da Economia, não criou as condições para que, no meio da crise, apesar de tudo, fosse possível relançar um pouco o investimento na economia portuguesa e criar, ou evitar que o problema do desemprego fosse tão dramático como está a ser. Figura nacional. Olha, deixe-me ser um bocadinho heterodoxo, eu há bocadinho estava a falar aqui sobre uma personalidade que pouca gente cita, e eu vou citar, mas eu parto deste ponto. Eu julgo que aquilo que mais me impressiona no último ano é a crise global da sociedade portuguesa, a não perceção ainda da situação a que o país chegou em termos de finanças públicas e de falta de competitividade. E a figura do Artur Batista da Silva, que recentemente surgiu no nosso meio de comissão social, do meu ponto de vista, ilustra bem essa incompreensão. Porque, repare, a sociedade portuguesa está em crise e, ao estar em crise, qualquer profeta que apareça com as ideias mais incríveis e mais incompreensíveis, portanto, tem eco na sociedade portuguesa. Portanto, o facto de meios de comunicação social credíveis, que são o melhor que nós temos em Portugal, como é o expresso. Também foram enganados. Como é o expresso. O problema aí não é ser enganados, portanto, porque, repare, se a sociedade não estivesse tão ávida de soluções milagrosas, portanto, esta figura não surgia, não é? E, portanto, nós estamos à espera de que apareça alguém que nos diga aquilo que nós queremos ouvir. E, portanto, esta armadilha que foi criada e a facilidade com que meios de comunicação social credíveis entraram, digamos, nesta brincadeira, julgo que ilustra muito bem, digamos, a profunda crise da nossa sociedade e, no fundo, a falta de informação, a crise dos mídias. E, portanto, eu julgo que, do meu ponto de vista, eu sem querer exagerar, direi que esta figura concentra os pontos essenciais, digamos, daquilo que se passou no ano do último ano. João Coutinho de Figueira, de figura internacional. Fora internacional, eu vou escolher uma figura que ainda não está, propriamente, na plenitude dos seus poderes, mas que vai influenciar, provavelmente, a todos mais nos próximos tempos do que qualquer outra, que é o receio eleito, o secretário-geral do Partido Comunista Chinês, o Xi Jinping. Sabe-se que a eleição como secretário-geral pronuncia a eleição como presidente na próxima reunião do Comitê Supremo, em março, se não estou a erro, março-abril. E, portanto, a partir daí, é alguém que liderará os destinos da China. Com duas grandes questões em cima da mesa que nos vão afetar a todos. Uma, a manutenção do crescimento económico da China, portanto, a gestão do crescimento económico da China, com os problemas que no horizonte se podem vir começar a pôr. Portanto, crescimentos médios de 7% e 8% ao ano são, como todos sabemos, muito difíceis de manter. Também acarretam sobre a população chinesa e sobre o ambiente e sobre o consumo de recursos, acarretam o peso que tem que ser gerido. Portanto, é um período para a China que exigem alguém de grande capacidade à frente. O currículo de Xi Jinping, para quem tem curiosidade de investigar, é bastante interessante. Portanto, é uma pessoa muito bem preparada, quer de ponto de vista político, quer de ponto de vista económico. E tem passagens por cargos públicos dentro da China muito interessantes e tem o respeito quer dentro, quer fora da China com os meios internacionais com quem já contatou. Mas tem um outro aspecto muito pouco falado. É que Xi Jinping tem sobre a política internacional e o papel da China na política internacional uma visão diferente dos seus antecessores. É o primeiro líder, quase líder chinês, que fala claramente no reforço do poder militar da China. E, portanto, isto para os anos vindouros, para aquilo que ainda é uma zona do mundo onde há muita clarificação geopolítica e num cenário em que o Japão está em estagnação prolongada e que os outros tigres asiáticos não se assumem como líderes regionais, poderá ser um foco de interesse, desenvolvimento ou risco, vamos ver, para a economia mundial. Portanto, a figura internacional que eu elejo é uma que irá ser uma figura importante no nosso cenário político futuro. Helder Oliveira. Tinha pensado também nela ontem, mas como é, do próximo ano, embora tivesse emergido mais neste ano, portanto, eu, para além de Obama, para além da senhora Merkel, elegia uma figura que, de facto, influenciou enormemente a política económica na zona aérea, que foi o senhor Mario Draghi. Inesperadamente, de facto, contra todas as expectativas, o senhor Mario Draghi foi o grande defensor do euro, e disse claramente algo que é extremamente importante, ele tomará as medidas que forem necessárias para defender o euro, e disse-o com uma convicção que só quem viu ele dizê-lo acredita. E, de facto, não só disse com convicção, mas atuou no concreto para salvar, efetivamente, o euro. Eu estarei de acordo, estou de acordo com a escolha de Mario Draghi, claramente, colocando, digamos, na posição de europeu, julgo que foi, talvez, a figura que mais influenciou, pela positiva, a política económica da Europa no último ano. E, portanto, apesar de algumas hesitações, apesar de algumas demoras na tomada das medidas necessárias, julgo que foi a figura que mais contribuiu para a estabilidade do euro no último ano. Agora, um dois em um, acontecimento nacional e acontecimento internacional, os dois que marcaram o ano? O internacional, para mim, é relativamente evidente, que foi o conflito sírio, por aquilo que representa em si o drama local do povo sírio, mas por aquilo que pode vir a acarretar em termos de tensões no Médio Oriente, e todos sabemos, havia a confluência de conflitos de interesses que aquela zona suscita já há muitos anos. Portanto, acho que marcou todo o ano, toda a diplomacia mundial durante o ano de 2012, e acho que vai continuar a marcar, portanto, é uma situação que acho que marca o ano. Em termos nacionais, o acontecimento, há um tandem de acontecimentos que eu relaciono, que são as manifestações de 15 de setembro e o chumbo do Tribunal Constitucional de 5 de julho, ou até em mente aos subsídios dos funcionários públicos. As duas coisas estão inlegalmente migradas porque foi na sequência do chumbo que o governo decidiu avançar uma série de coisas mais ou menos atabalhoadas, combinando na taxa social única. Medida, aliás, injustiçada que um dia talvez se possa ver a outra luz, mas o facto é que, pela forma como foi comunicado, jurou um descontentamento total que trouxe mais de um milhão de portugueses para a rua, em manifestações que me impressionaram pela sua dimensão e pelo seu civismo, e que acho que a imagem do ano, se me perguntasse para mim, é o abraço da manifestante Adriana ao Polícia Sérgio, que eu acho que é uma imagem que consegue alutinar no mesmo momento a tensão e a proximidade que esta crise em Portugal tem. Portanto, para mim, são eventos relacionados de natureza diferente. Um chumbo institucional, o Tribunal Constitucional assumiu cada vez mais um papel de agente da política ativa, há que ser visto com cuidado porque isto também não é uma civilização muito saudável, e depois a reação popular às medidas que daí resultaram. Alder. Bem, o acontecimento internacional do ano, do meu ponto de vista, foi fundamentalmente, foram as eleições nos Estados Unidos. Nós estivemos à beira de uma alteração radical da política dos Estados Unidos, quer internamente, quer internacionalmente, e isso poderia ter, do meu ponto de vista, um efeito ainda mais dramático naquilo que é a situação de crise atual que o mundo atravessa, particularmente a Europa atravessa. Portanto, eu acho que foi um acontecimento extremamente importante o facto de Obama ter ganho as eleições nos Estados Unidos. em termos nacionais, concordo que de facto o chumbo do Tribunal Constitucional e a decisão de anunciar de uma maneira, porventura, pouco feliz o aparecimento da TSU, foi os dois acontecimentos que de facto tiveram mais influência sobre a situação política e económica em Portugal. Sim, eu estou também de acordo, portanto, julgo claramente, pelo aquilo que significou e pelas consequências que veio a ter, portanto, o chumbo do Tribunal Constitucional foi de facto o acontecimento que, mais importante, se tivermos que escolher algum, não é? Relativamente à situação internacional, julgo que o conjunto de acontecimentos na área do Médio Oriente, portanto, os acontecimentos no Egito, na Síria, como já foi referido, e, portanto, julgo que esses elementos ali, portanto, são os mais que marcaram o último ano internacionalmente. Muito rapidamente, peço-vos resoluções para 2013, para o país, obviamente. Aportar o cinto sempre a dar o ar. E acho que isso se aplica às famílias, às empresas e ao Estado no contexto daquilo que testemunha um bocadinho. E, na altura, não pude dizer, a pergunta não era dirigida a mim, mas eu acho que, de facto, a expressão... Eu sei que os governantes, especialmente no Natal, não podem dizer coisas muito diferentes do que foi dito, mas dar a entender que o pior já passou, pode corresponder, se calhar, a uma necessidade de fazer, como o professor Marcelo Apelo Souza diz, ser mais afetuoso, mas, como qualquer bom pai sabe... Dá expressão. Sem dar afeto, enganando-o sobre a natureza da realidade, acaba sempre por ter ricochetes perigosos. Portanto, eu acho que, de todo, nós já passamos o pior. Os impactos sobre o consumo privado, que as medidas que já estão tomadas e outras que provavelmente terão que ser tomadas, vai ter em Portugal em 2013, vão ser mais drásticos, vão conduzir a mais falências do pequeno comércio e da pequena indústria. E as medidas que estão a ser tomadas em Portugal não são, muitas delas, específicas de Portugal. Portanto, estão a ser tomadas noutros países com as mesmas consequências internas em países que são nossos clientes de exportação. Portanto, nós vamos levar com efeitos diversos das políticas de austeridade que estão a ser tomadas internamente e nos nossos parceiros comerciais. Portanto, com grande força de determinação, preparámos-nos para mais um ano difícil. Apertar o cinto, mas sem perder o ar. Helder. Eu espero que seja encontrada uma solução equilibrada no que se refere às medidas de austeridade adicionais que vamos ter que suportar e que seja possível, através de uma nova ação do Ministério da Economia, encontrar caminhos que permitam, apesar de tudo, relançar algum investimento. Em termos, naturalmente, que nós estamos completamente dependentes daquilo que é a evolução da zona euro. Eu espero que os países da Europa tomem medidas no sentido de relançar, efetivamente, também esse investimento. Eu julgo que na área da austeridade o Governo tem vindo a tomar as medidas necessárias. Muito rapidamente. O consumo tem sido reduzido, as contas externas têm durado. O que espera para 2013? Para 2013, eu desejo que sejam corrigidos os erros e que seja possível o Governo ser mais firme na área das privatizações, nomeadamente na área da RTP, na área da TAP, onde várias hesitações, várias demoras, portanto, de alguma forma, mostraram menos eficácia e menos determinante da parte do Governo. Avelino Jesus, João Contrínio de Figueiredo, Hélder Oliveira, agradeço a todos a vossa presença, desejo-vos um ótimo 2013 e cá vos espero no próximo ano. O Conselho Consultivo fica por aqui, está de regresso amanhã, vamos continuar a fazer o balanço de 2012, também antecipar o ano de 2013. O Conselho Consultivo fica por aqui, está de regresso amanhã, vamos continuar a fazer o ano de 2014. E aí, vamos lá.